Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira tarifária que deve vigorar em todo o país deve permanecer a verde, sem custo adicional até o fim do primeiro trimestre deste ano. Conforme informado pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o volume de chuvas acima da média no fim do ano contribuiu para a permanência da tarifa. No ano passado, nos meses de outubro e novembro, a bandeira que vigorou foi a vermelha Patamar 2, o que implicou a cobrança de R$ 5,00 para cada 100 kWh consumidos. Mas com um acréscimo no nível dos reservatórios, houve a diminuição gradativa dos acionamentos das termoelétricas, podendo a bandeira tarifária ser a verde.